10 horas interditado, o trânsito na Serra do Rio do Rastro é liberado completamente. O caminhão que caiu na quarta-feira foi retirado hoje. Começam os trabalhos... Boa noite. Foi liberado por volta das 5 horas da tarde de hoje o trânsito de veículos na Serra do Rio do Rastro. O caminhão que caiu na quarta-feira foi retirado hoje. A operação durou cerca de 4 horas. Dois guinchos, um caminhão Munque e um guindaste foram utilizados na operação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão de uma empresa de cimento da cidade de Serra, no Espírito Santo, caiu em uma ribanceira após apresentar problemas mecânicos. Técnicos de resgate trabalhavam das 10 horas da manhã às 2 da tarde para retirar o caminhão. É trabalhoso, é bem complicado, ainda mais a situação do local que ele está aqui, é difícil de trabalhar. Depois da primeira tentativa, os operários perceberam que o tambor do caminhão estava se desprendendo e poderia cair na pista de baixo. Para continuar o trabalho, foi preciso fazer um furo no tambor para que um outro cabo de aço fosse amarrado. O trânsito na serra precisou ser completamente fechado às 10 e meia. 11 e 10 da manhã, o procedimento para a retirada do caminhão, que pesa 12 toneladas, começou a ser feito. Todo o trabalho levou cerca de 4 horas. Infelizmente, nós divulgamos até que seria liberado apenas veículos pequenos, ou seja, motos e automóveis. Mas, infelizmente, em virtude da dimensão do caminhão e como também do guindaste, fomos obrigados a intervitar toda a rodovia.